O que nós precisamos é de uma raçada curva. Varejar escravo, fazer armadilha... Ou dá uma fera! Como você chega? O que é que nós temos? Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olha, eles eram dois, e os dois vieram da estrada com um olhar bem amargurado, como se tivessem vindo de longe e visto coisas demais. Eles eram magos, é verdade, os dois cobertos de poeira. E quando um falava e parava para pensar, o outro logo completava a frase, como se eles tivessem um cérebro e duas bobas. Foi bizarro, sem dúvida, mas nenhum deles pareceu perceber. Disseram que estavam caçando a escuridão. Sei lá se conseguiram encontrá-la, mas acho que aqueles caras podem se meter em confusão se arriscando desse jeito. Esse guardião acha que eu ri de Jirrael quando ele falava de magos, necromantes e magia. Disse a ele que deixasse de ser criança. Quando crianças, vocês estão mais próximos dos Eldar. Ao crescerem, não compreendem a imortalidade. Que sorte? Essa coisa é de matar. Essa coisa é de matar. Essa coisa é de matar. Não dá pra ser outra coisa pra variar. Os peixes de Noura é muito bom. O peixão de peixe em treino é um peixão. Não pode matar nós. Não pode matar nós. Não pode matar nós. Um ataque já era! Sabendo todo mundo? A gente é seu fim, cara! Ei! Que ep furtivo! Não é o que falam de você por aí? Vou ter que te parar, isso sim! Entra de novo, seu velho! Vou matar você! Não deve resistir! É tão frio! É muito úmido! Tá muito escuro! Do que é que tu tá reclamando? Por favor, minha esposa! Sim. Os Urux me contaram que você falou muito dela. Conte-nos o que precisamos saber. Onde estão os bandidos? Onde estão teus amigos? Eu tenho que vê-la! Eu tenho que... Sim, tua esposa. Novamente. Já passou tanto tempo. E ainda que venha passar a dor física da tortura, sempre haverá tal dor dentro de ti. A perda é uma ferida aberta. Tu já sofrestes o bastante. É hora da tua miséria ter fim. Tua esposa te espera. Maldito seja! Eles estão no bosque, escondidos! Levem-no já! Mas você disse... Sim. Nossa promessa. Vai reencontrar sua esposa, a muito falecida. Saiba que traíste amigos e condenaste a ti mesmo por uma memória distante. Um fantasma. E quando reencontrar sua mulher, saiba que ainda traremos conosco o teu crânio como um joguete e lembrança de que nossa vontade é irresistível. Agora vá. Sua esposa te aguarda. Há histórias e destinos mais amargos que os nossos dentro de Mordor. Os que se entregam ao desespero, que abandonam toda a fé na redenção, não é nosso destino. Ai, capitão! Sim! Olha aqui! O que é isso? Vem cá, verme! Vem cá! Pô, meu irmão! Puta, quero sempre um caçador dos bons do meu lado! Tem nada melhor que ver essas lançadeiras, puta! Eu sou do Poz. Cuidado com a bolsa, Thorvin. Ela quase caía no fogo. Ah, essa coisa velha! Já é hora de me livrar desse trapo. Mal consegue manter a erva de fumo seca. É um trapo, irmão. Mas ela será uma lembrança da nossa primeira caçada até virar pó. Lembra a gente rastreando uma aranha gigante na floresta das trevas dos 60 anos? E então a pegamos usando uma isca viva. Ah, sim. E por que a isca sempre sou eu? Você tem o talento. Faz as coisas quererem te matar. É mesmo um dom. Mas, Thorvin, essa foi sua primeira caça. Nossa, juntos! Foi o que fez de você um caçador. E vou estimar isso para sempre, irmão. Certa vez, apanhei de Rael baforando ervas de fumo. Ele assaltou a dispensa da guarnição e devorou uma semana de rações de tropas. As mentes e os apetites humanos são mistérios para meu povo. É lá o guardião! Apanhei de Tô. Ah! Vai! O que você pode ser? Oh, esposa. Ah! Ah! E aí Ah! Tô nem aí. Seja o que for, pode ir se pegar. Fica a terra. Fica a terra. Fica a terra. Fica a terra. Foi realocado? Sim, para os Gilead. Estão queimando os corpos aqui. Está tão ruim. Pior ainda. Nós abandonamos Dur-Tang ou para os Orques ou para os proscritos e nem consigo imaginar o que é pior. Estamos quase sem ninguém. Dois regimentos já foram para casa. E talvez mais de uma dezena esteja doente. Talvez até mais que isso. E acho que não dá mais para esconder. Não importa como tentem ajustar as patrulhas. Os Orques já devem ter farejado. Estão ficando arrogantes em Mordor. Tome, dê uma olhada. Que bela lâmina. Onde você conseguiu? De um vestia dos Orques. Imagino que ele não precise mais dela. Fique para você. Eis o espírito de Mordor. A facada nas costas. Eles fazem nosso trabalho por nós. Eles estão unidos em seu ódio pelos homens. E são dominados pela vontade de seu mestre. Hora de matar! É rápido demais! Estou bom. Já é! Guardião! Você é um fracote. Isso vai ser fácil. Não, para que esteja pronto. O que faremos com você? Cuidado! Cuidado! Cuidado, Chacarra! Tu és meu! Socorro! Fragma, o adiós! Fragma! 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 O que é isso? 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 Tem alguém? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?